Eu vejo muitos empresários que querem fazer suas empresas crescerem virando noites inteiras e trabalhando durante todo o final de semana, fazendo de tudo para que o lucro simplesmente apareça. Eles sentem que, sem a sua presença na empresa, as coisas simplesmente não funcionam e assim acabam ficando sem tempo para suas famílias e para si mesmos. Se você é um desses empresários a quem eu me refiro aqui nesse vídeo, você precisa elevar o nível de performance do seu time, fazendo com que assim ele te traga mais lucro e funcione de uma maneira autogerenciável. Pensando nisso, é que nós desenvolvemos aqui na OICOS Consultoria um programa de treinamentos com soluções completas para elevar a performance da sua equipe, garantindo que todos trabalhem com muito mais comprometimento e com um forte sentimento de pertencer àquela empresa, de pertencer àquele grupo, o verdadeiro sentimento de dono. Isso vai te dar muito mais autonomia e capacidade de ação, te deixando livre para discutir as questões mais importantes da empresa para ir buscar novos negócios e atrair novas oportunidades para a sua empresa. Se você quer ter mais autonomia e alcançar melhores resultados para o seu negócio com uma equipe engajada, comprometida e que realmente busca alcançar os objetivos da sua empresa, você precisa conhecer o programa de treinamentos para empresas aprendentes da OICOS. Eu sou Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria e nos últimos 20 anos eu fiz mais de 8 mil horas de atendimento em consultoria empresarial, treinando e formando gestores por todo o Brasil. Se você ficou interessado em saber mais sobre tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo, eu vou ficar feliz em enviar até a sua empresa um dos nossos consultores, sem compromisso, apenas para conversar com você e te explicar um pouco melhor sobre tudo que nós fazemos aqui. Para isso, eu peço apenas que você entre em contato conosco por um dos meios indicados aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.